E aí galera pega um estúminho aqui para as plantas de bode você já viu esse nome de borda melhor coisa que tem para botar em planta mostrar para vocês para vocês verem tudo certinho aí vai ter que limpar o chiqueiro todo o cheiro de bode semana ver se eu limpo ela aqui ó vou mostrar para vocês também limpo e pegar aqui dois sacos de chão para botar lá nos coqueiros lá em casa olha a ladeira lá o ladeira da peste acaba subindo ela mostrar para vocês como é que os bichos sofre olha olha o tanto de abelha para beber água interessante galera ela não ferrou não ó a seca bem pertinho de vocês não ferrou não que galera bebendo água para levar para beber na linha delas aqui ó para levar para o melzinho delas tá vendo ó olha o tanto de abelha ó E aí galera esse estúmulo aqui é o melhor que tem a planta viu se tiver este de bode estúmulo de bode para botar enchei um saco enchei o outro agora vai ver se é para me incomodar esses frescos olha tudo é só vou chegar e a água e o outro aqui e chegar lá eu mostro para vocês ai galera tá feita agora rolar olha o tamanho da carga aí pê vamos lá ver se eu soube aquela ladeira cuida agora galera vem um bom viu o bom não é aqui o banho ali ó olha tamanho da subida por subir até lá em cima lá naquele pra ele mandar cabelo lá em casa, tá vendo? olha olha a subidinha, a peste quando eu fiz chave a minha mãe não vê, viu? olha, vem os dois sacos e ela ainda vem meio de estrum dentro olha a seca, galera como é que tá aqui, ó, o pezinho de embu tá cheio de embu, olha a seca já tá faltando a chuva pro sertão o pezinho velho de embu vai não deixe, ó só tem remédio, isso aqui, ó, bruna de cheiro também pra remédio não tem aparelho não botar de moho cuida, subir lá em cima, quando eu chegar lá em cima eu mostro pra vocês se eu chegar vivo nessa ladeira, olha olha a subidinha ali pra galera ver subidinha da peste olha tem gente que nem é uma moleza não dois sacos de fome, velho olha galera subidinha longe da peste tá chegando, ó a gente vai dar calor aí então isso aqui é pra dubarço pronta como eu vou dizer vocês os dois sabem, eu vou buscar mais uns seis vai ver a vocês, sabe dessa dame que é bom, é que vocês sabem olha olha galera olha olha aí galera, o copo dele tá bonita o copo tá bonitinha tá chegando na hora do lado do baila já eu vou até a dubarço aí na hora do bem porque cansei, subida da peste aqui o do fichão e a mãe do rei aqui dois sacos esse aqui eu vou levar pra aquelas plantas do lá ajuda os plantas do lá e esse aqui eu vou deixar aqui pros coqueiros ó esse aqui ele não tá maneiro não, viu esse aqui é estumo sim galera, eu tenho outro é estumo aqui que vem de lá esse aqui esse aqui tá molhado eu boto ele curtinho abre um buraco lá dentro do chiqueiro aí bota a água descendo limpa lá o coxo como eu mostrei pra vocês o coxo eu limpo o coxo aí deixa a água derramando aí fica lá na poça d'água e no meio do estumo aí o estumo fica curtido chama estumo curtido eu conheço não sei na cidade de vocês aí depois bota nas plantas esse aqui não esse aqui eu vou ter que curtir abrir um traço nele no meio que vem ó esse aqui tá pesado esse aqui ó esse aqui eu vou abrir um traço vou subir pra galera aqui olha isso aqui tudo sobe essa aqui deixa eu subir pra galera aqui dá uma ajuda de nas plantas galera porque já tá precisando de adubo de novo ó aquela já tão grandona tô precisando de adubo de novo já tava tudo molhado o negócio aqui agora tem que ser adubo adubo é estrangeiro que eu boto ó vou subir pra galera vendo molhado a galera diz é mentindo ó bichão molhado aí ó tá tudo molhado tá vendo isso aqui é o estrumo molhado isso aqui é o estrumo curtido que eu chamo aí galera aqui eu não boto muito não aqui também já tá molhado as plantas aqui eu boto essa quantidade que vai dar pra pra rodear o coqueiro né se botar muito aqui tudo mais também o estrumo dessa aqui galera melhor do que esses adubo que vocês compram aí na fase do futuro mas tem que ter também né aqui a gente usa mais nisso aqui não usa adubo não isso aqui pro tem planta goiaba tem planta goiaba buscava tudo tem gente que fazia comprar esses estrumo aqui ó pra ver nada pra vocês o pessoal compra ele pra botar nas plantas é em goiabeira é em pé de acelora acelora pra fazer suco aí ó como o estrumo tá molhado e a terra tá molhada ó a terra também tá molhada tá tudo molhadinho tá salto fino é isso aí galera depois eu mostro pra vocês tem muitos pedros que eu quero aqui vou botar nesses aqui depois quando eu tiver lá nas outras plantas eu mostro pra vocês como é que bota beleza isso aqui é o seco que nem eu falo pra vocês eu botei minha carroça pra botar os dois sacos que você me fica mais apoiado aí isso aqui que eu faço eu ponho ele aqui ó ó se tá vendo que ele tá seco eu ponho ele aqui aí eu abro um buraco no meio dele boto água eu deixo ele lá aí quando for amanhã eu boto ele nas plantas esse aqui já tá quase curtido esse aqui também tá molhado aquilo lá tava molhado ó o chofreio porra chofreio galera tá assim o chofreiozinho aqui ali tem um pé de mangueira já tem as mangas o pé de mangueira é desse tamanho e as mangas já é desse tamanho já tirei a manga pra ficar também aqui isso aqui é o curtido esse aqui não tá 100% não mas ele tá molhado deixa eu achar você ó aqui tá molhado ó eu boto aqui no carrinho galera no carrinho sai miope o cabelo é rapaz pronta toda a lantezinha saca aqui é pronta as plantinhas ó lá vou mostrar pra galera aqui essa daqui não pega não vai exportar muito uma parte essa daqui é suficiente com uma plantinha pequena dessa ó chega aqui é meio da cobra também ó ó você toma no pé dela aqui ó ou você pode botar por cima sem importância né vai deixar a curtida isso aqui galera quando for com uns quinze dias quinze dias ou vinte dias até a planta muda porque muda fica um verdão um verdão escuro a planta a folha dela ficou verde escura por conta do estrum porque quanto mais você botar do estrum a planta fica mais verde deixa aqui pra galera vou mostrar pra galera aqui o tamanho dessas laranjas vocês conhecem que laranja é essa? esse laranja eu não conheço não espera aí vou mostrar pra galera vou botar uma chave nessa aqui ó ó só que galera é pé de isso que tá coberto aqui é pé de acelora esse aquele e esse três pezinhos da acelora que eu plantei pra fazer um suquinho quando quiser vou mostrar pra galera ó galera vocês conhecem que laranja é essa aqui ó o daquilo é o grande ó ó fica pra vocês pezinho de laranja aqui ó pezinho de laranja vocês estão tudo molhadinho ó ó cheio de laranja ele tá né mas mostra aqui ó olha Deus a Deus o tamanho dessas laranjas vocês conhecem que laranja é essa aqui ó vocês deixem aí no comentário olha esse aqui é um pezinho de laranja né é pé de laranja que eu tinha comprado mas eu não sei que laranja é essa tem dois tipos de laranja tem a pequena né a pequena e tem essa a grandona essa daqui é daquela grandona ó deixa pra galera aí ó fruta linda da porra um pezinho desse tamanho só que foi o que eu fiz eu botei esse pezinho de desse pauzinho aqui pra ajudar a segurar elas já uma delas não quebrar nenhuma delas pra não quebrar o gás aí ela ali tá todo fularado tá vendo isso aqui galera é só esse adubo que eu boto ó põe os adubos aqui ó esse aqui eu põe o adubo que é o estrume né e deixa ele se virar aí ó como ele já tá curtido tá bom o pezinho de mamão já tá sofrido aqui já botou muito mamão né ó ó eu boto aqui pra dar uma juntinha pra poder esse prato nesse tempo galera você tem que ir adubar esse prato né ó tem que adubar vem adubadinho que aí ele se vira aqui é pouco estrume que eu tô botando viu porque não dá pra carregar muito se fosse pra botar estrume mesmo por força ó eu rodear por lá assim ó de estrume deixar cheio de estrume quanto mais estrume melhor né mas como o estrume é lá embaixo e a ladeirinha aí né beleza ó põe aqui pra galera o pezinho de limão como é que tá ó limonitiano esse aqui né que é aquele jeito esse aqui eu conheço ó tá cheio de limão já ó limão pra consumir só que todo dia galera eu pensei que eu faço um suco todo dia de manhã eu tô fazendo um suquinho lá de limão é bom ó suco de limão ó é é aqui ó pra vocês verem aí o prontinho aqui é bom ó aí o pessoal fala vamos ser comprador não o adubo usa esse ali não compra adubo adubo não não precisa de adubo não adubo tem no pé da porta aí ó vai ser galera quem gostou se inscreve no canal compartilha e comenta galera ainda tem mais pronta por ali né mas pra vocês e é isso aí papai tamo junto